Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação. Galera, 3,14 multiplicado por 0,3. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Muito bem! 3,14 vezes 0,3. Quanto que dá? Eu vou começar escrevendo aqui o 3,14. Abaixo dele eu vou escrever o 0,3 da seguinte maneira. 0,3. Professor, não tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula, não? Não, galera! Para multiplicação você não tem que obrigatoriamente colocar vírgula abaixo de vírgula, não. Vírgula abaixo de vírgula é uma regra para adição e para subtração de números decimais. Para multiplicar números decimais, você pode multiplicá-los normalmente. Você pode escrever o número que tem mais algarismos em cima e o número que tem menos algarismos embaixo, colocando o último algarismo de um deles acima do último algarismo do outro, né? Então você fica com essa configuração. Claro, pode acontecer de que quando você for escrever os dois números, ficar vírgula abaixo de vírgula. Mas não é obrigatório ficar vírgula abaixo de vírgula para você realizar uma multiplicação, ok? Então eu vou multiplicar normalmente, como se os números não tivessem vírgula, como se fossem dois números naturais. Multiplico normalmente. Como assim? Observe. 3 vezes 4 é 12? Eu deixo 2 e o 1 do 12 vem para cá, ó. 3 vezes 4 é 12? Até aqui o 12, ó. Deixo 2 aqui e o 1 vem para cá, tá? Aí 3 vezes 1 é 3, com mais 1 dá quanto? 4, né? Prontinho. Aí 3 vezes 3 é 9. Coloco bem aqui, ó. Olha o cuidado que eu estou tendo de organizar os números nas colunas, tá? Se você faz isso aqui e não organiza bem, você corre o risco de errar. Agora, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 3 é 0. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Vou adicionar. Professor, vai ser muito fácil, porque adicionar com 0 é moleza, né? Exatamente. Vai ser facinho mesmo. Aqui nós vamos ficar com 2. 4 mais 0 é 4. 9 mais 0 é 9. E aqui é nada mais 0, dá 0 ainda. Terminou? Claro que não. Observe que nesse número aqui, nós temos duas casas decimais. Duas casas decimais aqui, após a vírgula. Nesse aqui, ó, eu tenho uma casa decimal. Tá? No total, 3 casas decimais. Então, o produto deve ter 3 casas decimais. Eu conto, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Tem que ter 3 casas decimais. Eu vejo o total de casas decimais. Conclusão. 3,14 vezes 0,3 dá 0,942. Também conhecido como 942 milésimos. Muito bem. Então, se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Isso mostra que você aprendeu a multiplicar números decimais. É obrigatório colocar vírgula abaixo de vírgula? Não. Você multiplica normal, tá? E no final, para colocar a vírgula no produto, você conta as casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, ó. 1, 2, 3. Coloquei a vírgula bem aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!